Vamos agora falar com o presidente do Sinicato dos Comerciários de Cajazeiras, o Elton Dias. Ele está aqui ao vivo conosco no programa Olho Vivo. Primeira vez que está vindo aqui no Olho Vivo para falar sobre assuntos do Sinicato, especialmente sobre a eleição que acontecerá do Sintrax. Inclusive, já foi publicada a edital. O Elton, edital do Sintrax já foi publicado? E quais os prazos que esse edital traz com relação à eleição propriamente dita para a renovação da diretoria? Bom dia, Jota França. Bom dia a todos os telespectadores da TV Diário do Sertão. Na verdade, Jota, essa questão da publicação do edital tem que cobrir um prazo. E esse prazo não pode ser ultrapassado. Então, justamente, a gente fez o lançamento do edital. O edital foi lançado na última sexta-feira, a nível regional pelo Gazeta do Alto Piranha e a nível estadual pelo jornal A União. E daí se abre o prazo para inscrição de chapas. Aí, no caso aí, a chapa tem até 30 dias de apresentar a sua inscrição e o seu registro. Portanto, a chapa que pretender participar do pleito eleitoral, ela tem essa semana, que é do dia 22 até o dia 4 de março. Aí se encerra de 8 da manhã até as 5 da tarde, todos os dias, só nos dias úteis. E daí se encerra o prazo e, consequentemente, dependendo de chapa A ou B, se for chapa única ou mais de uma chapa, ela terá 5 dias para alguém apresentar a impugnação da mesma ou das mesmas. Você vai ser candidato à reeleição, Welton? Jota, a início, não, eu não queria até porque já tenho uma chapa formada que é dos demais diretores que fizeram parte desse meu mandato e que eu não apoio e que também não acho certo, até porque durante o meu mandato eu tenho, tendo uma postura de renovação, de conquistar novos comerciários para fazer parte da diretoria, para virem com novas ideias, novas propostas, para que pudéssemos ajudar a nossa classe. E também pela minha posição, não só política, como pessoal, como pessoal de ser contra o Sintrax, ter que ter uma pessoa ou algumas pessoas que passam décadas à frente da entidade. Isso aí eu sou contra, não aceito e devido essa minha posição, esse meu propósito de renovação, a diretoria praticamente se rachou nos últimos meses e eles resolveram formar a chapa deles sozinha, justamente me deixando de fora, até porque eu não comungo com as ideias, eu pretendo construir uma renovação, novas ideias, novos projetos. Mas mesmo assim, dependendo do apoio da categoria, do apoio dos comerciários, se for o caso, irei sim, não ficarei parado, esperando que tudo aconteça, sem sequer nem tentar formar uma chapa. Eu vou sim, vou para a rua, inclusive, o que me motivou mais foi, de ontem para hoje, o apoio que eu tenho tido pela classe comerciária, pelos amigos e pelas pessoas em geral do comércio de cajazeiras. Isso aí me fez renovar forças e ir para a frente, no intuito de tentar formar uma chapa, e não ficar parado esperando as coisas acontecerem. E outra coisa também, eu bato muito na tecla da democracia. Que democracia é essa que as eleições do Sintrax sempre têm que ter chapa única? Os comerciários não vão ter direito de escolha nunca? E por que essa coisa de nunca deixar formar outra chapa? Sempre o chamado situação forma sua chapa o mais rápido possível, e quem está lá, como se fosse uma oposição, que tenta formar uma chapa para ter o direito de competir, nunca consegue formar. Então, sobre esse aspecto daí, eu sou contra, nunca fui a favor, e nas outras entrevistas, seja em rádio, em televisão, todo mundo sabe, eu sempre fui a favor da democracia e do direito de escolha, e principalmente o direito de renovação. Porque eu sou contra qualquer pessoa, seja o elito, seja qualquer outro tipo de presidente, ter direito a mais do que uma reeleição. A frente ou a entidade, seja sindicato, seja associação, seja uma prefeitura, seja o que for, entidade pública, porque a entidade pública, você tem que entender que ela pertence ao associado. E não a presidente A, a presidente B, a diretoria A ou a diretoria B. Então, eu tenho apostado muito no processo de renovação, nesse processo de democracia, porque que país é esse? Nós não vivemos num país democrático? E por que você não tem direito de escolha? Tem que ter sim. Quem achar que tem voto, que deixa o outro competir, que deixa a população, deixa a classe comerciária escolher, e não obrigar a classe comerciária simplesmente ter só uma linha, que é chapa única. Você lembra quantos anos, ou quanto pleito eleitoral, do Sintrax de Carrazeira, que houve duas chapas? Você mora em Carrazeira há muito tempo, não mora? Nem tampouco divulgação, né? Nem divulgação sequer havia. Os comerciários, eles, quando menos esperavam, estava a urna entrando na empresa para votar. Quem é o candidato? Não, é a mesma pessoa. Não pode, cara. Tem que haver o processo de divulgação, o processo de renovação, e também o processo de democracia, com o direito de escolha. Então, se é para mim, não ter o direito de competir, não ter o direito de dar a classe comerciária, o direito de votar, de escolher, prefiro ficar de fora. Mas é aquela velha história. Não vou ficar de fora sem se espernear e sem fazer o que estão me pedindo nas ruas. Estão me pedindo para tentar. Eu não queria. Eu, nos últimos dias, até sexta-feira, eu já tinha dito, disse até a eles mesmos, que formaram a chapa, estão com a chapa pronta, e que disseram, não, não é interessante para a gente, você aqui, não. Eu digo, ótimo, vocês não são obrigados a me aceitar e nem eu sou obrigado a ficar com vocês. Agora eu tenho o meu direito de se espernear. Aí por isso que fui para o comércio e quando comecei a conversar com os comerciários, que disse que tinha desistido de tudo, não aceitava aquilo, não, e por quê? Você vai entregar de bandeja? Porque você, pelo menos, não tenta concorrer. E foi esse o conselho que eu tive, foi essa conversa com o comerciário, com amigos, e principalmente com a parte da classe empresarial que também é contra esse tipo de regime. E diante de muitas dificuldades, você sabe que mesmo nesse mandato meu truculento, cheio de problemas internos, eu não tenho problema com nenhum empresário e consegui abrangir muito a questão das ações do Sintrax. Isso aí é uma coisa notável, a categoria sabe, a sociedade sabe, e por isso que estou lançando meu nome com o apoio da categoria. se me ajudarem, irei sim formar a chapa, irei competir, e que ganhe quem tiver voto, e que deixe os comerciários escolherem quem eles querem ou não. Dessa diretoria atual que você preside, todos se rebelaram contra você, ou existe alguém? Não, existe uns que estão mais preocupados em ficar de fora, mas a partir do momento que eu tenho certeza que um bom percentual souberem que eu consegui formar a chapa, porque lançaram aquela questão do terrorismo. O Eto não forma não, ele sozinho não vai para canto nenhum, que aqui quem manda é nós. Mas aí alguns ficaram em cima do muro e ainda estão lá. Inclusive disseram que vai partilhar da chapa, chamada chapa da situação, mas que não entregaram a documentação necessária, porque estão no aguardo. Entenderam lá que se eu conseguir formar a chapa, se eles veem que eu tenho chance, é claro que vem, porque eles sabem qual é o meu propósito. Meu propósito não é se eternizar à frente dos intratos, porque venham pregando isso, inclusive eu tenho um propósito que já posso até divulgar, de mudança estatutária. Caso eu consiga formar uma chapa e se for ser eleito, a primeira coisa que eu faço é fazer uma assembleia geral com a classe comerciária e fazer a mudança do estatuto, para que nenhum presidente, nenhum presidente ou diretores tenha direito a mais do que um mandato. Porque que coisa é essa? Que o cara pode ser presidente cinco, dez vezes na entidade, ficar dezenas de vezes à frente, xé o dono, pelo que eu aprendi durante os três anos de mandato, pela minha formação sindical, por tudo que eu fiz, inclusive de lá, de toda a diretoria, o único que está formado sindicalmente pela federação, pela nossa confederação, pela CUT, sou eu, por quê? Porque quando íamos a evento, congresso em todos os lugares, Cajazeiro é a única que tinha o menor índice de representantes, era o presidente sozinho. Por quê? Porque quem está lá não está com a intenção de formação sindical, ou de defender categoria, ou ninguém. Então, quer dizer, no meu caso, eu acho que se eu ficar do lado desse pessoal, eu se queimo. Então, no caso, se eu não conseguir formar chapa, é melhor perder e ficar do lado dos comerciários, que é meu povo. Ok, Beto, nós agradecemos aqui a sua presença, você veio mais para anunciar a questão desse edital, nós vamos ter outra oportunidade de trazer você aqui para você fazer uma explanação do que você vem fazendo à frente do sindicato, que é um dos grandes sindicatos aqui de Cajazeiras, e que abrange toda a categoria dos comerciários, e nós vamos trazê-lo aqui para esse bate-papo. E, posteriormente, as informações sobre formação de chapa, competição, e quem sabe também, quando estiver no quinto da campanha, vamos trazer aqui os dois concorrentes ou mais que tiverem para travar um debate. Um debate, isso é de muita importância, tanto para a categoria como para o crescimento da entidade. Caso aconteça duas chapas, é bom que a categoria escute os dois lados, para que, que a partir do momento que elas saberem quem tem melhores intenções, aí sim terão o direito de escolha, e eu creio que irão escolher as pessoas certas, e que também, Jota, mesmo assim, quando terminar o período de registro de chapa, eu posso também vir aqui e dizer quantas chapas registraram, quantas não conseguiram se registrar, e qual a data da eleição, que a data eu já posso até citar antecipada, é agora, dia 8 de abril, caso não haja o coro, tem uma nova data já marcada, que é 72 horas após, já é no dia 11, eu faço a nova convocação para o dia 11, no dia 11, não deu coro novamente, já vai para o dia 14, e assim vai, e a forma de... Estatuto não está seguindo o estatuto da entidade, mas vai ser as urnas vão ser itinerantes ou... Não, a urna é uma urna fixa na entidade, e quatro urnas itinerantes andando no comércio de cajazeiras, e cada chapa, no caso, se for, tiver mais de uma, ela terá direito, junto à comissão coletora de voto, de colocar um fiscal à sua disposição, ou seja, se tiver duas chapas, terá dois fiscais, uma de uma e outra da outra. E se for chapa a única não, aí o negócio descamba.